Música Você sabia que a cidade de Salvador é praticamente uma galeria de arte? Painéis, pinturas, esculturas, gradins estão espalhados em imóveis públicos e particulares, bem acessíveis aos olhos do público. Dessas, 15 obras do artista mais baiano que argentino caribé estão sendo tombadas pela prefeitura através da Fundação Gregório de Matos. E para acompanhar a gente nesse percurso, para conhecer algum desses lugares, vamos contar com a companhia de Nivaldo Andrade, que é doutor em arquitetura e urbanismo e também é autor da proposta de tombamento das obras de arte que dialogam com a arquitetura da cidade. Então vamos começar aqui pelo foie do Teatro Castro Alves, onde está o painel Fundação da Cidade de Salvador. Nivaldo, fala um pouquinho para a gente desse painel. Caribé fez nessa época vários painéis que representavam a constituição da população brasileira. Nesse caso, a Cidade de Salvador é representada não só através das caravelas, que chegam na Baía de Todos os Santos e que vê se o frontispício da cidade é o segundo plano, mas também através das etnias, os europeus, os portugueses, os africanos e os índios. Então eles estão representados também. E as fortificações que representavam a defesa da cidade e dos invasores estrangeiros. Então tem as plantas das principais fortificações de Salvador, o Forte da Gamboa, o Forte do Barbalho, Santa Maria, etc. E chegando aqui à Rua Chile, a gente se depara com esse painel gigantesco, a colonização do Brasil. Quantos metros tem esse painel, Nivaldo? Isso é uma das maiores obras de Caribé, tem quase 13 metros de altura. E a fachada principal do edifício Braulio Xavier, que é vista de toda a Praça Castro Alves. Esse tema da colonização do Brasil, esses temas da Fundação da Cidade de Salvador, são temas recorrentes na obra de Caribé, como a gente viu. Várias obras vão apresentar essa temática. Aqui a gente vê a chegada dos portugueses e a relação deles com os índios. Aqui no comércio, na Avenida Estados Unidos, a gente vai chegando em outro painel aqui, com um nome super difícil, que a gente está tentando descobrir aqui como é que pronuncia. Como é que pronuncia isso, Nivaldo? Eu acho que é Coetzalcoatli, mas não tenho certeza. E qual é a história desse painel? O edifício chama-se Cidade de Lleus. E como a gente sabe, Lleus era a área de produção, ainda é a área de produção, do cacau e do chocolate. Então o painel faz referência a um deus asteca, que é esse de nome complicado, a quem era oferecido o cacau e o chocolate como oferenda para ele. Então o painel retrata isso. E como em outras obras de Caribé, é uma colagem de materiais. Você tem o vidrotil, essa pastilhazinha mosaico ravena, e você tem uma colagem com vários tipos de pedra, uma composição com vários tipos de pedra. Aqui no edifício Campo Grande, encontramos um dos muitos painéis realizados por Caribé na década de 50 em edifícios residenciais. Esse é o Índios Guerreiros, que com um colorido e um iluminado bem marcantes, são inspirados na pintura corporal e na vegetação brasileira. Esse aqui é o Catarina Paraguaçu, mais um painel que conta a história do Brasil, mais particularmente da Bahia. Aqui nesse painel, o Caribé usa cores chapadas, quatro cores, também no fundo, que se confunde com os elementos do primeiro plano. Agora imagine você chegar todos os dias em casa, na entrada do seu prédio, e encontrar, sim, um mural de Caribé. Olha, essa iniciativa eu acho perfeita. Espero que o tombamento se torne definitivo, e de preferência também estadual e federal, porque isso significa o reconhecimento da importância do trabalho de Caribé, do legado que ele deixou aqui na cidade, que é muito extenso, tem muitos murais dele, em toda a cidade de Salvador. E é um patrimônio da cidade, que uma iniciativa dessa valoriza o patrimônio, e espero que isso também seja um mote para que se conservem melhor e se divulguem melhor essas obras de arte. Oh, meu Deus, como é lindo! O céu se abre, mãe, o chum vem surgindo! E, de fato, o tombamento, ele tem esse mérito, não é? De chamar a atenção para a coisa. Então, a partir do momento em que, inclusive, ocorre esse interesse da publicidade, de sair em jornal, as pessoas querem conhecer. Nem todos sabem da existência desses painéis em edifícios privados. E, nisso, acredito que há um sentimento de orgulho desses proprietários por terem uma obra de arte nos seus imóveis e um desejo de conhecer mais sobre, inclusive, como ela foi concebida. Esse processo começa com o tombamento das obras de Caribe. Mas você acha importante que outros artistas, obras de outros artistas também, que estão expostas pela cidade, sejam tombadas? Sem dúvida. Já existe o painel de Genaro, do Hotel da Bahia, já é tombado há alguns anos. Existem algumas obras de Carlos Bastos, uma, pelo menos, que é tombada. A Escola Parque, como é tombada, as obras que estão lá também são tombadas. Mas eu acho que tem ainda um trabalho grande a ser feito de preservação da obra de outros artistas. Carlos Bastos tem uma obra maravilhosa, também nas fachadas e nos halls de vários edifícios públicos e privados, aqui, principalmente, na área central, no comércio, aqui no centro, que também deveriam ser preservados. A Escola Parque, como é que você vê? A Escola Parque, como é que você vê? A Escola Parque, como é que você vê? Obrigado.